Hoje sexta-feira santa dia sete né, estamos aqui mais uma vez os caretas, de onde vocês são caretas? Santa fé? Santa fé! A sua máscara representa o que? E a sua representa o que? A caveira! A caveira é a tua? Vampiro é? É o vampiro é? E a sua? Lobisome! Lobisome! Quantas caretas tem na equipe de vocês? Um bocado mesmo? Aproximadamente quantas pessoas? Agora, só um pouquinho de silêncio aí no chucar, agora é assim, a gente vê que esse ano cresce muito o interesse por caretas, no caso de vocês é a primeira vez? Eu não... Desde nós... Desde criancinha que vocês, e aí vocês continuam adolescentes, quer dizer, vocês já estão na fase da adolescência mas continuam na brincadeira, mantendo a cultura né? E assim, pra vocês, pra vocês, disseram pra qualquer um de vocês, pra vocês, o que significa essa brincadeira? Mudar alguma coisa na vida de vocês? Enfim, qual é a visão de vocês a respeito dessa brincadeira? O porquê que vocês brincam nessa cultura? Amizade, né? Conhecimento, aproximação com os amigos, né? A galera acha bom, se torna um LD Amizade melhor entre vocês, entre a galera, importante que não dá briga né? Entra a equipe né? Entra a equipe não dá briga e mantém as regras também né? No caso de... E na hora do juda, você vai usar esse rei aí? Mas isso aí não pode não. Esse rei aí, ele... Se pegar num ser humano quebra a costela. Quebra? Quebra isso aí, quebra. E assim... Vocês já andaram ontem e hoje? Ou não? Só... Ontem e hoje. Já arrecadaram muita coisa? Já andaram. Já andaram por ontem e ontem? Ontem nós dissemos no Norte Jovem, aí arrodinhando, saímos nos negros vermelhos, fomos lá pro Brejinho e voltamos pra Santa Fe. Aí, hoje vai fazer essa região? É, hoje vamos rodar aqui tudo. Aí, vocês estão aqui vocês, mas tem outra equipe rodando né? É. E o juda, vai ser que dia? Vai ser no sábado amanhã, atrás da igreja da Santa Fe. Que horas? Três e meia pra quatro horas. Três e meia pra quatro horas da tarde. Eu vou dar uma passada de lá pra fazer a cobertura. Vou ver se dá certo fazer a cobertura. Porque amanhã tem vários judas né? É. Ao mesmo tempo. Então a gente, é, aqui em nome da Rádio Simão na Web, vocês sabem que a gente humildemente sempre gosta de apoiar as coisas boas do lugar. Não é demagogia, vocês me conhecem, sabem disso né? E a gente aqui em nome da Rádio Simão na Web, parabenizo vocês, tá certo? Espero que vocês continuem sempre assim, com amizade, mantendo a cultura, sempre na lealdade, no respeito e é isso. O demais, só convidar o pessoal, amanhã, sábado né? Sábado, dia oito, a partir das sete, das três horas da tarde, atrás da igreja de Santa Fe. É. É, das coisas que vocês arrecadaram, é, tem o que mais ou menos, vocês lembram? Tem o que? Alimento. Alimento. Tem tudo, já. Açúcar. Açúcar, feijão, arroz. Tem dito um pouco. Arrecadaram dinheiro? Também. Já arrecadaram mais ou menos quanto, sabe? Tem assim uma base? Dinheiro que ganham, não gastam. Vocês gastam né? E por que não deixam? Pra, pra, pra... Pra, pra... Nós não botam também dinheiro. Vocês botam dinheiro? O ano passado, botaram quanto? Aí, quase uma base dos trezentos contos, não é tudo. O ano passado? Sim. Quem levou? Foi as pessoas de lá mesmo? O Miguel, o Leão, levou um bocado, viu? Foi, né? Também vindo que aguentam ter... Foi, tá certo então? Então, um abraço pra vocês. E valeu, caretos de Santa Fe. Rádio Sá de Sinona Web.